E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Os Douglas Povos e hoje estamos aqui no canal do nosso querido Orochi, tá ligado? Porque o Orochi lançou aí o seu álbum com 26 músicas, música pra caralho. Tem uma coisa que Trapper gosta de fazer, que quase virou uma tendência no Brasil já, é lançar um álbum repleto de música, tá ligado? Doos, Derek, Raka Rasta, um monte de gente tá lançando um álbum com muita música. Tem galera que lança mixtape ou um álbum ali normal de 8 a 12 músicas, tá ligado? Mas quando passa de 20 é uma loucura. E mano, o Orochi trouxe metade da cena aí com ele, trouxe até os gringos, tá ligado? Então vamos reagir aqui a Seed of God, Fit, Trip, Hand, produção a Jax, Galdino e Pugli, tá ligado? Ou Pugli, talvez seja assim, tá ligado? Vamos aqui pro modo de react, quando você se inscreve nesse canal gostosíssimo, deixa o seu like. Eu tô meio dodóizinho, então eu tô aqui devagar ainda, mas você se inscreve e deixa o like, porque isso é importante, ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, beleza? E se for comprar alguma coisa no site aí da Amazon, vai através do meu link na descrição, beleza? Dá uma olhadinha e vamos lá, para de enrolar, só em 3, 2, 1... Rio de Janeiro... Que da hora ver isso, que da hora ver isso, só pra avisar. Yeah, 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 man, you niggas can't come to Brazil, before 10 on the king of the hill, in the favela they ready to kill, All right, okay. All right, okay. Bala voando, todos os dias, junto com os pais, junto com os pais, Lico pro mano, véio com a braba, lá de o rave, Nós é a mafia, jogo do bicho, nego do trávio, Vamos no shopping, derruba a loja, cartão clonado, por nós, Ah, trip cantando igual me a glória, cantando igual a horóis, Por menos sem medo da morte, yeah, Vale da hora, selar também, Nós sobe o balão e as bundas dance, Tu olha meu CPF, viu, um cinco sete, Ligo pro mano trip, ele brota assim, Levantando essa nota, tipo academia, Nego nota vendendo, mais do que cocaína, Mano que é de verdade, sabe que é de mentira Começo ver, quem me persegue, mano eu passo o batido E o AK, deixa o cuzão, longe do meu caminho Quando não vai voltar lá pra baixo, é só na outra vida Se quiser vir aonde nó tá, é só eu pra você Mano, you niggas can't come to Brazil They 14 on the king of the hill In the favela, they ready to kill When you walk up on royalty nil Pelo bitch, I play dick in the grill Jumping in skin like Buffalo Bill Go body for body, lil' bitty bitch get killed Mano, you niggas can't come to Brazil They 14 on the king of the hill In the favela, they ready to kill When you walk up on royalty nil Pelo bitch, I play dick in the grill Jumping in skin like Buffalo Bill Go body for body, lil' bitty bitch get killed Na street, porra, vai tomar Esse é o preço que nós paga por viver essa vida, tá ligado, mano? É melhor ser julgado por ser de verdade do que ser aplaudido vendendo a mentira Orochi Nossa vida é cara, porra Muito foda Muito foda Tá ligado? Muito foda, muito foda Ver essa galera reunida, ver a força do Orochi Ver a força do Trip Red aqui no Brasil Que ele veio no Senna, né? Aí o Orochi gravou com ele E aí já jogou no álbum Muito foda, de verdade, tá ligado? Daquele jeitão Composição Orochi, Trip Red Produção musical Ajax, Galdino e Pugli O Pugli Não tenho certeza como se pronuncia Rec e Mix Ajax Master 2F O Flow Composição aí do próprio Orochi Aí isso já tá repetindo, tá ligado? Então a gente já sabe que é do Orochi, Trip Red Tem a direção do Pedro Arruda aqui Parabéns aí A Sea of Gods A música Cara, vamos ver como é que tá esse álbum aí Tá ligado? Do Orochi Se você quer que o Jacro reaja a outras músicas Já peça aí Vamos trocar aquelas ideias Muito foda Ver esse bagulho acontecer Tá ligado? Muito foda A gente ter tantos artistas assim Que a gente fica até perdido E tem que ter, mano Quase um manual Pra gente achar o tanto de gente Que senão você vai escutar só os bombados Só a galera que tá tipo Orochi assim Ou a Main Street Ou os caras que tão super estourados Mas tem muita gente E é muito foda isso Tá ligado, velho? Ver a galera que tá muito gigante Ver uma galera muito foda também Que tá lançando bons sons Batendo bons números Tem uma galera que precisa de melhores números Inclusive precisa ser mais reconhecido Mas faz parte do jogo também É isso, tá ligado? Me diz o que você achou da música O que você achou da minha reação Trip Red chegou com tudo ou não? Eu gostei muito do beat, cara Bem na vibe do Trip Red Tá ligado? Eu tava lá no show no Senna O show dele foi bem massa Tá ligado? Eu confesso que eu não sou de escutar Tanta música gringa assim Desse gênero Tá ligado? Desse tipo de trap Eu acho que tem uns traps Que eu gosto mais lá de fora Mas o que eu gosto de escutar Mais lá de fora é R&B mesmo Ou rap, boom, rap clássico Tá ligado? Trap mesmo eu escuto aqui No Brasil Eu acho mais maneiro Mas o Trip Red Mandou bem pra caralho no show O show dele é muito foda Obviamente tem, mano Porra Não vou ser hipócrita, né? Tem vários aí Como o Travis E outros aí Amigos E aí sim vai Que a gente escuta Porque o bagulho é bom pra caralho também Mas me diz O que você achou disso tudo? Já falei demais Se inscreva Deixa o like A gente se vê no próximo vídeo Eu tô doente Ai meu Deus do céu A gente se vê, mano Beijo na bunda Valeu E tchau, tchau